Passarinho Nessa gaiola de ouro nós vivemos a cantar Nossa rádio é uma gaiola, o estúdio é um açarpão Onde nós canta sereno na mais fina educação Mostrando para os ouvintes o valor de dois irmãos Dentro do carro de boi vai cortando o sertão Nossas moda é um consolo, a viola é nosso amor A nossa voz tão serena é como urbaio na flor Pra nossa linda gaiola muito já recomendou Que é pra nós tomar cuidado com a gaiola do amor O sertão é uma floresta, São Paulo é nosso ninho Nosso programa é um jardim, onde cantam os passarinhos Entre a roseira florida com amor e com carinho Muitas vezes canta magoado, ô canário e passarinho